Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nossa, o som é muito alto no Beira-Rio, do Cachorro Grande. Estamos aqui novamente, depois daquele jogo épico com o River Plate. Voltamos ao gigante da Beira-Rio, depois do jogo épico. Não reparem, pessoal, que a nossa voz já ficou um pouquinho ruim, porque tem muito barulho. E daí, Anneli? Rafael Anneli, que foi pra ele. Tem uma zebra aqui, Anneli, peraí. Pareceu uma coisa... Ah, não, peraí, vamos lá, Anneli. Agora tá aí o Anneli. Tá aí, Anneli. Tá o Fortaleza reconhecendo o campo aí. Sim, então, o Fortaleza aí. Vamos ver, hoje o Fortaleza tá dois pontos acima do... do Inter, né? Também tá a duas pontos acima, né? Então, pelo menos hoje, vai ser briga direta, né? O Inter, que tá fora da... O Inter tá no 13º, né? Então, pelo menos hoje vai ser briga de cajou-guerra grande aí, porque o Inter precisa retomar aí os grandes jogos. Precisa retomar, fazer boas atuações também, né? O Fortaleza aqui também tá tentando lutar pra uma competição da Comebol, né? Então, pelo menos hoje vai ser briga de cajou-guerra. E o Inter, acho que vem com o time reserva aí, né, Anneli? Ó, chegando o nosso amigo com as compras do Zafo aí. Excelente, né? Fazendo propaganda pro Zafo aí, Madrida. Esse não vem? É da Argentina? É da Argentina. Pode sentar aí, Anneli. E daí, Anneli? Assim, por mais que seja complicado na Bolívia, né, eu acho que hoje, pelo menos, é um pequeno erro ali do Inter, de colocar time reserva, né? De colocar time misto. Então, hoje, pra quem quer se recuperar e tentar ficar numa posição melhor, né, poderia ser com tanto time misto, né? Eu acho que hoje poderia tentar fazer, botar um time bom, até pra crescer pra terça-feira, né? Sim, porque tem até um risco, né, Anneli? É, porque se perder hoje, o Inter também, é, corre o risco de ficar mais perto do abaixamento, então, a gente não fica ainda, né? E tem rodadas amanhã, né, Anneli? Sim, tem mais jogos amanhã ainda. E que pode, inclusive, deixar muita sinal, já na zona do abaixamento. Com certeza. Então, é, é um jogo que eu acho perigoso. Uma boa equipe do Fortaleza, bem treinada pelos outros, eu gosto muito de treinador, hein? Sim. Acho que é um dos únicos argentinos que tá dando certo no futebol brasileiro, né? O Voizinho. É, o Voizinho, pelo menos, entendeu o time do Fortaleza. É, e tem tentado fazer uma boa trágica aí, e tem conseguido, né? Desde que ele assumiu ali, tem feito boas campanhas com o Fortaleza, então, pelo menos, é... Não é pra tanto que tá em décimo primeiro, né? Tá com boa pontuação, então tá aí com um bom time. Eu não sei, Anneli, tu que chegou mais cedo no estádio, eu também cheguei há pouco, eu achei pouca movimentação no entorno aí do Beira-Rio. Sim, sim, bem baixinho hoje. É, eu acho que tem a expectativa de 20 mil, se não me lembra, né? Aí, de tudo hoje, né? Porque tá um dia bom, sim, sábado, quatro a tarde, então, eu não entendi muito bem também, tá muito pouco, pouca gente hoje. E também, né, Anneli, vamos ser honestos, eu tava comentando aqui no bastidor, que é pra gente encerrar aqui o Beira-Rio, né? Tem os compromissos dele aí também com os scouts, o rapaz organizado. Anneli, tem uma ideia aqui, eu sou no preço dos ingressos, eu tava até comentando antes ali, né? Eu sou no tempo da Coreia, aquele Beira-Rio, que eu ia pro tempo da Coreia, claro que o Beira-Rio hoje tem arena, no estádio também, com boas acomodações, o Beira-Rio tá com as acomodações boas, mas eu acho o preço dos ingressos muito caro, né? Muito caro. Eu acho assim que, caro, os clássicos, pode se manter um preço um pouco mais caro. Ah, se não tem um jogo como esse, pode fazer um preço promocional, 25 reais, eu acho, Anneli. É, o Inter já tem alguns sócios, né, na faixa de preço, né? Desde aqueles que pagam mais caro, quanto aqueles que pagam mais parado, aqueles 10 reais, 12 reais. E realmente, um jogo como hoje, eu acho que poderia ser um preço mais baixo, poderia ser um preço mais popular, né? Até pra realmente, pra fazer um jogo, vir no estádio, conhecer o Beira-Rio, torcer pelo Inter, então, termina só um pouquinho mais baixo dentro, como falou. E Anneli, me parece que tá bonito o gramado de branco, eu tô olhando aqui de longe, bem cortadinha, até eu mostrar pra vocês aqui. Né, Anneli? Tá bem cortadinha a grama, aí. O gramado tá bem bonito aí, é um tapete mesmo, aí. Aqui, o gramado é outro nível, né? Não tá, Anneli, obrigado pela participação, hein? Aí toda, uma vez por semana, temos uma nossa live aí, no YouTube. Pode passar. Tá atrapalhando a live? Não, não tem problema. É o nome é grande, mano. Aí, e... Temos a nossa live uma vez por semana, no YouTube, vocês podem nos acompanhar. Ah, Anneli, obrigado aí. Vamos ver o que é com o Jefferson, o que pediu pra entrar aqui, vamos ver. Criança colorada. Voltou pra casa, rapaz? Sim. E aí, a criança colorada. E aí, a criança colorada. E aí, a criança colorada. é os futuros do Internacional. Fazerista dessas crianças aí, fazendo uma falta olímpica aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL